O episódio 6 da segunda temporada de The Boys foi mais do que nunca revelador e cheio de surpresas como pessoas com novos poderes e um deles bem escroto. Temos o grupo dos meninos de Billy o Bruto mais unido do que nunca e temos novos integrantes juntos ao grupo. Temos o novo casal mais poderoso da série unindo forças e a... Meu Deus do céu, só vem comigo. E fala Valenses, Rick aqui, bem-vindos a mais um Vale dos Nerds e como vou correr com essa análise, com essas surpresinhas aqui deste sexto episódio para não interromper o nosso raciocínio. Já se inscreve no canal se você for bom e deixa aqui aquele legalzinho para poder garantir já esse vídeo uma seta que tá bom. Vamos embora. Intitulado como The Blue Doors of, os meninos do grupo de Billy o Bruto decidem investigar e se infiltrar em Seisgrove, aquele local meio hospital, meio prisão do episódio 5, lembra? Graças a uma ajudinha de luz estrela. No entanto, Tempesta também visita Seisgrove para verificar os pacientes e os superpresos que tem lá. Que na verdade são experiências da Valt que aplica o composto V em pessoas adultas normais sem ser no método tradicional que é aplicar em bebês para que desde bebezinho já vão ali aprimorando os seus poderes no ato do seu crescimento. Mas as experiências não estão dando certo e dão poderes esquisitos para a maioria. Destaque para a salsicha do amor que até existe no quadrinho. O poder dele, gente, é um superpênis que estica e sufoca as pessoas até matar. E ele faz isso com o leitinho e ele fica traumatizado com essa. Gente, graças a Deus o salsicha lá já está morto e não vai ter ele em outros episódios. Já pensou? Aprendemos mais sobre a história do francês demonstrando o tão mal ele era antes dos eventos da série. Ele meio ali que carrega aquele remorso com o fecho de luz pois ele não consegue impedir que o fecho de luz matasse umas crianças inocentes queimadas onde o foco do mesmo era a chefe do francês, a Grace Mallory. Esse episódio foi bem contraditório. Adicionou dimensão aos personagens que são maus e mostrou personagens bons fazendo coisas más com mais danos colaterais do que os próprios meninos estão acostumados a causar. E deu à luz estrela e o bruto a chance de se redimir em chegar a um entendimento em grande parte graças ao amor mútuo que ambos sentem por Hyuk. E seu, claro, seu shampoo infantil de morango. Lembram dessa? E agora parece que o grupo de Billy e o bruto vai ficar um pouquinho mais forte aí com o fecho de luz e luz estrela. Ambos luzes, né? Eles chegam a meio que se unir ali no grupo e a gente já percebe já o grupo ficar bem forte com esses dois super-heróis. Grace já poupa a vida de fecho de luz quando o francês a convence de não matá-lo. Até porque ele servirá como uma excelente arma para dentro do grupo e nada melhor do que o próprio remorso do fecho de luz para poder ele pagar por aqueles pecados que ele carrega o resto da vida por matar aquelas criancinhas. Inclusive quero só esclarecer sobre o vídeo anterior do episódio 5 quando disse que o fecho de luz carregava um cajado, supondo ser encantado. E não é. É um cajado em chamas para ajudar a manipulação de fogo que ele tem. Então ele consegue simplesmente manipular assim como o Pyro do X-Men. Profundo apresenta, trembala a igreja do coletivo e tenta trazê-lo para dentro do grupo. Agora que interesse a igreja do coletivo tem com ele? Isso aí fiquei meio na dúvida. Se souber de alguma coisa já me diz aqui. Tempesta revela detalhes e segredos de sua vida e seu passado a Capitão Pátria. E confirma que ela é nazista e é a própria heroína Esperança. E que ela nasceu em 1919 e tem simplesmente 101 anos e Pátria fica passado. Porque ela mostra uma foto, ela e uma senhora, onde ele diz que é a avó dela, não é minha filha. Então ele... E ela lança a mais irrecusável das propostas ao narcisista. Para ele ser um líder de um grupo de super-heróis de extermínio nazista. Vejam só. E durante a fuga dos super-heróis terroristas, escapa uma super-poderosa, a Cindy. Que tem uma espécie de telecinese potente. Que ela consegue esmagar coisas e pessoas com o poder da mente. Fazendo gestos com a mão assim você fica horrorizado. Será a Cindy finalmente a nova ameaça do grupo dos sete? Só sei que ela vai dar bastante trabalho. Ela aparece inclusive pegando carona na estrada. Onde a gente vê que a trama vai querer ela viva sim. Para ser uma super-vilã. E você? Qual é a sua teoria e o que nos espera para o episódio sete? O cerco está se fechando. Grupos subdividindo. Vilões chegando. O passado vindo para o presente à tona. Por algum propósito isso tem nesse sexto episódio que foi bem revelador. Não esquece de ativar aqui o sininho para não perder as próximas análises. Bem resumidinha mesmo. E um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus